Olá pessoal, eu sou José Luiz do canal Tutorais SSE, vamos aí para a nossa quarta aula do nosso curso completo de Microsoft Word e essa vai ser aí das quatro aulas a mais difícil, peço a vocês aí que façam com atenção o que eu vou ensinar vocês hoje é trabalhar com marcadores e essa é uma dúvida aí de muita gente como trabalhar com marcadores, eu gosto de seguir uma regra aí para que eles fiquem corretamente alinhados, bom então vamos lá, vamos fazer o passo a passo todo mundo junto aí para dar tudo certo, não esqueça e já deixar seu like, se inscrever no canal né, a gente está quase chegando aí a 9 mil inscritos, vamos bater 10 mil logo, então conta aí com a força de vocês, bom então vamos lá, eu vou aumentar um pouquinho aqui a fonte vou colocar um tamanho 28, vou colocar aqui um título, vou chamar aqui de reino animal é só como base aí para a gente aprender, vou centralizá-lo, dá um enter para passar para a linha de baixo e um backspace né, que é o botão de apagar, para ele voltar ali para o início quando a gente trabalha com marcadores, eles ficam aqui em cima né, nós temos os desenhos nós temos aqui números e letras, aqui também quando a gente trabalha com marcadores, nós precisamos aí definir níveis tá, se você fazer um trabalho, você deve seguir sempre o nível, tá, por exemplo toda vez que for nível 1, eu vou usar a bolinha, toda vez que for nível 2, eu vou usar a bolinha em branco e toda vez que for nível 3, o quadrado ou vice-versa, a ordem aí não importa, pode ser qualquer desenho, tá mas eu vou começar aqui pela bolinha né, que seria o nível 1 é, eu vou colocar aqui por exemplo, no meu trabalho aqui de reino animal vou colocar lá, caninos e no meu trabalho também vai ter os felinos opa é bom, esse é o nível 1 mas vamos supor que dentro de caninos vai ter aí o nível 2 né aonde eu vou separar aí tipos de caninos então eu vou clicar aqui atrás do caninos vou dar um enter, vou apagar uma vez e vou trocar o marcador vou colocar aqui a bolinha branca então eu vou colocar aqui por exemplo, cão e lobo e eu vou fazer a mesma coisa que em felinos enter, apaga e troca eu vou colocar gato e tigre agora eu vou fazer um terceiro nível muita gente pergunta como faz para colocar o marcador dentro do outro né então vocês viram que é bem simples né, é só apagar né, dar um enter, apagar e trocar é sempre esse o esquema né por exemplo, aqui em cão eu vou fazer a mesma coisa vou clicar atrás, enter, apaga e troca vou colocar aqui esse vou colocar aqui por exemplo pastor alemão enter como diz o Chaves né que marca agora de cachorro que eu vou colocar vou colocar vou colocar vira latas vou vira lata né bom lobo mesma coisa enter apaga e troca eu vou colocar aqui o lobo guará né que é aqui do Brasil Brasil e vou colocar também o cinzento mesma coisa em gato enter apaga e troca eu vou colocar aqui o persa e o cianes acho que é assim que escreve tigre mesma coisa enter apaga e troca vocês estão vendo que é muito simples de fazer eu vou colocar aqui o tigre de bengala eu não sei se é assim que coloca tá esse aqui é bengala não sei se tem que colocar o D eu vou colocar só bengala é e aqui qualquer outro se eu não me engano tenho siberiano não tenho certeza mas acho que é isso bom vocês viram que é muito simples trabalhar com marcadores tá eu vou passar aqui e vou apagar uma vez duas três para ele voltar ao normal vamos supor que aqui vai continuar né o meu trabalho né é onde falarei sobre cada um é mas e se eu precisar por exemplo vou colocar aqui um marcador colocar o quadrado se eu precisar trocar ele de lugar notem que eu não tô vendo a régua aqui ó vou vir aqui no exibir e vou marcar aqui régua aqui nós temos esses dois carinhas aqui e esse aqui no final se eu arrastar aqui esse carinha eu consigo controlar a distância do marcador né pra palavra ó ele tem um limite né que ele vai se eu arrastar o de cima ele arrasta o marcador ou seja eu consigo posicionar o marcador aí onde eu quero né notem que esse aqui ficou eu vou ter que chegar ali pra ele poder movimentar também ele tá movimentando o de cima junto deixar aqui se eu passar pra linha de baixo ele continua ali do mesmo jeito vou apagar uma vez duas e três e ele zera aqui né a posição do marcador então se você precisar trocar o marcador de lugar é só clicar nele ele vai te mostrar aqui é onde tá onde você arrasta o texto e onde você arrasta o marcador ou seja muito simples aí também né como aqui ó ele tá uma certa distância eu posso encurtar a distância aí eu teria que fazer isso né em todos os outros vou dar um ctrl z aqui né mas vocês viram aí que funciona dá pra controlar por ali relembrando né que se a régua não estiver aparecendo você vem em exibir e marca ali a opção régua muito fácil né muito simples muita gente aí bate cabeça né pra aprender a trabalhar com o marcador é eu mesmo quando precisava fazer trabalho de escola sofria pra caramba né quando eu aprendi né foi um alívio que ajudou bastante então tá aí mais uma aula tá é uma coisa que eu não comentei nas aulas passadas quer dizer comentei mas meio por cima né eu vou usar essa página aqui pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem notem que ele mostra aqui no número de páginas né ó tô com duas páginas no momento e 37 palavras digitadas tá então ó lembrando que a folha 1 tá em cima é aqui agora eu quero comentar um pouquinho sobre posição embora eu já tenha mostrado aí né e vocês já devem muitos de vocês já devem saber que ele fica alinhado à esquerda eu posso centralizar eu posso alinhar à direita tá numa outra aula eu vou comentar aí sobre justificar tá então posição a gente regula por aqui e se eu colocar no centro e passar pra linha de baixo ele continua no centro né aí é só você alinhar à esquerda aqui que ele volta ao normal ok belezinha então a gente vai ficando por aqui esse conteúdo aqui é muito importante você aprender ajuda muito aí nos trabalhos né deixa aí seu trabalho com uma cara mais profissional é como eu comentei não esqueça aí de curtir nosso vídeo se inscrever no canal isso nos ajuda muito a continuar aí apostando conteúdo pra vocês ok então a gente vai ficando por aqui e valeu ah e detalhe tava esquecendo de avisar é toda aula eu tô deixando o conteúdo aí na descrição pra vocês poderem baixar esses arquivos aqui também é só clicar no link esperar os 5 segundos ali em cima e baixá-lo ok então é isso aí e valeu tchau